É muito comum que os pacientes pensem em soluções rápidas para tratar problemas musculares e esqueléticos que muitas vezes começaram há muito tempo atrás. Através disso buscam fórmulas mágicas, muitas vezes com medicações e cirurgias, mas nem sempre esse é o melhor caminho. E é de extrema importância e relevância um diagnóstico e tratamento da causa do problema. E este diagnóstico, na maioria das vezes, não ocorre em apenas uma consulta. E no Instituto Coluna Vertebral você encontra estratégias de diagnóstico e plano de tratamento baseado em evidências, conservador e multimodal. E no Instituto Coluna Vertebral